Deixa vir, ele sobe, tira a mão, tira a mão vir, tira a mão vir, ele sobe Papai, ei, papapapapai, o meu papai Ele tentando pôr o joelho em cima do sofá Papai, solta, ele vai descer, ele vira, ele vai descer Pai Achoo Achoo Dindim, papai, papai, dindim, dindim, papai Dá chinquentão pra eu sair com uma gata ali, papai Dá chinquentão pra eu sair com uma gata ali, papai Dá chinquentão aqui, papai Eu acho que já tem a solução Dá chinquentão Me ajuda, mas eu traz Eu acho que eu vou desculpar É a falta de comunicação entre vocês dois Sabe por que a gente é louro, a gente não se entende? Porque ela fala uma coisa, fala outra E eu acho maravilhoso isso, porque as duas trabalham com comunicação Tá faltando comunicação, uma respeita muito a outra Eu acho que vocês só precisam conversar, beleza, tá, não sei o que, acabou A gente pode marcar um café, a gente vai lhe sair com uma gata ali Também pode, eu tô em posição Se ela aceitar, beleza Papai Por que não? Então pra encerrar Mãe, mãe, te mexeram com você, mãe Amigo, din din, din din, amigo Vai, mamãe, vai Mãe, vai Oi Oi Quem é você? Da hora Nossa Oi, gente, bom dia Hoje em dia você vai estar com uma galinha com bolinha E eu não sei o que é Eu vou começar fazendo hoje Mas vou fazer Você vai fazer Cadê a careca? A que matou careca Vai lá no papai Papai Pai 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 Começou? Troca lá, por favor. Tó, pai. Tó. Pai. Agora eu tô com a pauta. Meu. Tó, 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 tó. Papai! 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 Papai Vai lá no pai, vai No pai Vai não Esse? 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 Esse é meia Tu diz é fome? Semeia Semeia Eita, ficou com a meia pendurada Vai lá no pai Ei amigo Vai lá no pai Vai lá no papai Cada não Ei, você está de costas para mim Chama aí pai Papai? O que foi que foi o negócio da bolsa? Está parecendo um ratinho Vem papai, vem papai Vem papai Papai aqui Papai aqui Vem papai Vem papai Vem papai Vem dar beijo Vem dar beijo Vem papai Vem papai Vem papai Beijo, cadê o beijo do pai? Deixa eu andar no sofá No sofá Apaio para roupa E o beijo? E o beijo, pai? Pai? Uhul! Tá sujo, não pode pôr a boca. Olha isso. Uhul! Olha o bracinho deles, ó. É perigoso essas quedas com o braço aí. Caio da cravícula, sai facinho fora. Ah, papai, papai! Caralho, filho. Papai? 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 Pai? Ah, não! Papai? 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 Papazinho? Oh, papai! 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 Não, não, não! Que saco no meu cabelozão! Não, 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 não! Ai, não ponhando na varinha! Ai, no meu cabelo! Você vai me bater mais? Vai me chamar de sapo? Você vai me chamar de sapo? Dá o controle aqui pro papai. Dá papai. Dá papai. Dá paizinho lá. Dá paizinho. Dá paizinho. Dá paizinho. Dá paizinho, meu. Dá paizinho. Olha a mão dele. Papai. Dá paizinho. Faz cara linda pra ele. Ei, delícia. Dá paizinho. Papai. Papai, papai. Paizinho. Paizinho, toma. Dá paizinho. Dá paizinho. Pega, senão seu pai vai me bater, paizinho. Dá paizinho. Dá paizinho. Pega, amor. Esse, dá esse. Dá esse. Cala a boca. Cala a boca que eu fiquei pedindo pra você não me atentar. Tá bom. Tá, amor. Esse, amor. Esse aqui, ó. Calma, é testemunha. Bate nela, pai. Cuidado que ele vai cair de casa no seu pé. Tira o pé. Me larga. Cala a boca. Me larga. Não puxa a boca. Por favor. Nossa, mas no pânico só tem isso. Me larga. Ai. Não puxa. Não puxa. Ai. Nossa, que eu vou mandar. Nossa, que eu tô um saco do cara. Que eu tô um saco do cara. Que ela matou o dedo. Tá bom. Eu te perguntei. Eu não vou. Caralho. 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 Você vai me zoar mais? Eu acho que você não entendeu a mensagem ainda. Se você tiver... Ah! O neném sofreu da manhã.